E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a minha garagem do Forza Odyssey 4. Isso mesmo, rapaziada, um vídeo um pouco diferente do que de costume, porém, eu acabei de comprar aqui, ó, esse simulador de corrida, que tem aqui esse bancão aqui, ó, tá vendo? Olha o bancão que tem o negócio, tem aqui esse volantinho, ó, dá um close no volantinho, mano, olha o volantinho do negócio. E detalhe, tem até trocador de marcha, ó, aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a ré, ó, a ré, ó, é igual de celta. Você aperta pra baixo, puxa o lado e arrasta. Esse simulador de corrida é nervoso e eu vou mostrar pra vocês a minha garagem, porque eu fiz um vídeo mostrando aqui o simulador de corrida no canal e muita gente gostou do simulador de corrida, eu vi que é o sonho de muita gente e, galera, realmente é o sonho de muita gente. Desde criança eu sempre sonhei em ter um simulador desse, tá ligado? E hoje nós temos um, moleque, nós batalhou, nós foi atrás. Então não desista aí do seu sonho, vamos estudar, vamos trabalhar, que você também pode conquistar. Eu já tô jogando faz uns dias, tá ligado? Tô ganhando aí umas habilidades, tô ficando melhorzinho, mas vou mostrar aqui pra vocês a minha garagem. Essa daqui é uma BMW M5. Eu tô usando ela pra treinar, mas tem muito mais carros na minha garagem. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho o jeito que eu tô tocando aqui a BMW, tá ligado? Porque, mano, acho que vocês vão gostar. Eu tô indo bem comparado aí com o último vídeo que vocês viram, né, mano? Tô indo muito melhor do que eu fui naquele vídeo e vou mostrar aqui a garagem. Bom, rapaziada, vamos começar aqui. Só faltou um cinto, né, mano? Porque o meu simulador de corrida aqui é nervoso. Vou mostrar aqui meio por cima os carros que eu tenho pra vocês verem, né? E vamos testar alguns deles, né? Essa daqui é a minha garagem. Temos aqui uma BMW M5 2003. Tá com 440 cavalos a minha BMW M5, tá ligado? É ela que eu tô treinando pra aprender a fazer drift. Falando nisso, se você quer que eu faça um vídeo mostrando minhas habilidades no drift, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou estar lendo tudo, beleza? Ó, próximo carro aqui, Audi TT, mano. A gente tem aqui um Audi TT 2015 vermelho. Temos aqui também outra M5. Essa daqui é das mais novas. Ela tá com 668 cavalos. O negócio tá forte! Temos aqui um Camaro ZL1 Amarelo. Mano, esse é louco. Vou mostrar aqui pra vocês o jeitinho que ele é. Olha ali, rapaziada. Olha o jeitão que é o Camaro, mano. Tô mexendo aqui no mouse aqui, ó. Mas olha a traseira dele, mano. Nossa Senhora! Esse Camaro aqui tá nervoso, hein, mano? Olha a traseira dele, velho. Mas tem mais carro também, mano. Quer ver? Se liga. Temos aqui também o Corvetão, mano. Esse daqui não podia ficar de fora, né? Vamos dar uma olhada nele, ó? Vamos dar uma olhadinha no Corvette. Mano, tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque esse daqui é o meu carro. Eu acho que a única diferença desse Corvette do jogo pro meu é que esse aqui é o Z06. E o meu é o Steam Ray. Então acaba mudando isso aí, mas é só motor também que muda, tá ligado? O carro em si é o mesmo, vocês vão ver. Olha lá, ó. Ó, lateral, ó. Igualzinha. Aquela entrada de ar que tem ali em cima ali, ó, do coisa ali, ó. Aquela entradinha de ar. E a traseira é igualzinha também, mano. A diferença é que parece que a lanterna aqui tá fumê, né? Parece que tá a lanterninha fumê. Olha lá, quatro escapão também. Igualzinho o meu tem. Mano, Corveteira, velho. Ó a frente. Igualzinha. Ó a frente. Igualzinha. Igualzinha mesmo. Quer ver, ó? Ó, se liga. Vocês tão vendo o carro aqui, ó. Ó a frente do carro aqui no jogo. E olha aqui, ó. Na vida real aí, ó. Aí, ó. Na vida real, bichão. Igualzinho, né, mano? Não muda nada. Aí, ó. É a mesma fita. Só que o que muda aqui, igual eu falei, é a lanterna traseira, né, mano? Ali do jogo, ali, tá cinza. O que que você acha, hein, cachorro? Do Corvetão, hein, filho? Vamos! Dá o rolê? Quer andar, Jack, de Corvette? Vamos! Vamos ver se ele vai querer andar. Ó lá. É na hora, parceiro. É na hora. É na hora. Na hora ele já quer andar, né? Tá de gravada. Acabou de tomar um banho. Mas vou voltar lá, Jack. Que eu preciso mostrar pra galera aí, Jack. O carro, entendeu? Os carros lá do jogo, né? Depois na anda. Depois na anda. Vem. Ih, não quer vir, não? Depois na anda. Vem. 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 Aê, filho. Vai. Vai na banana. Vocês viram que, mano, o Corvetão é igualzinho, né, mano? De loucura, né, velho? Agora o carro do meu sonho mesmo, pra ter um na garagem igualzinho do jogo, é esse daqui, A Ferrari 458 que eu tenho no jogo. Mano, essa Ferrari, velho, que tá aqui na minha garagem, ela é monstra, rapaziada. Ela é monstra, tá ligado? Ó, ó, você já vê a frente dela, que é brutona. Mas, vamos ver aqui, ó, nessa outra camerazinha. Essa outra camerazinha aqui é zica. Mas, mano, olha isso, velho. Olha isso. Ó a traseira do negócio, mano. Você tá maluco, filho. Já pensou, né, com uma nave dessa, rapaz? Rapaziada. Ó, tá pipoco, hein, mano? Que loucura, hein, tio? Que loucura, hein, mano? Ó, Ferrarona, ó. Monstra. Ferrarona, mostra. Vou mostrar aqui pra vocês o que mais que eu tenho na garagem, tá ligado? Tem essa outra Ferrari aqui, que é uma Ferrari rara. É a F40, né, mano? Essa Ferrari aqui, ela tem pouquíssimas no mundo. E é uma das Ferraris mais fortes que existe. Se não for, há mais fortes. Porém, ela é bem antiga, mas é uma das Ferraris mais fortes que existe. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Ó a frente dela. Loucura, né, mano? Frente de zona monstra. E ó a traseira, ó. Ó o detalhezinho ali da telinha, que dá pra ver a saída dos escapes, né? Bem legal aí, né? Ferrarona, mano. Show, hein, mano? Tem aqui também uma van, né? Eu não vou mostrar essa van, porque eu ganhei ela e eu não gosto dessa van, né? Não sei nem por que que tem ela aí. Tem um carro aqui que parece aquele carro daquela vilã lá que tinha no filme do... Dos Dálmatas lá, né? Não sei se vocês assistiram. Tem aqui um carro que com certeza vocês já viram ele na internet. Que é aquele carro do Ken Block, tá ligado? Aquele carro do Ken Block, mano. Vou mostrar aqui, ó. Já vou sair logo pilotando ele pra vocês verem. Ó. Você vê que atrás dele já tem uma venturinha, né, mano? Tem tipo uma venturinha ali que roda ali, não sei, pra esfriar. E, mano, esse carro, ele é monstro, tá ligado? Se liga. Olha o jeito que ele é forte, rapaziada. Eu ainda tô pegando o toque dele, tá ligado? Porque ele é bem diferente dos outros carros. É um carro de rally, ó. Tem que mandar a marcha apertar a embreagem, tá? Tá tudo manual aqui. Tá no manual com embreagem, mano. Tá hard já. Já tô ficando bom, tá ligado, no jogo. Então aí você já viu, né, mano? Olha lá, ó. Deixa eu mandar a embreagem aqui, ó. Olha lá. É, filho, esse carro é nervoso, mano. Ó, dá uma rodadinha nele pra vocês verem. Ó, louco, né? Outro carro que eu tenho aqui que eu tiro onda é esse Jaguar. O Jaguar CX75, mano. Esse Jaguar, ele é muito monstro. Vale a pena até eu dar uma voltinha aqui pra mostrar pra vocês do que que ele é capaz. Vocês vão gostar, se liga. Mano, esse carro aqui, ele é monstro, tá ligado? Ó, ó, por dentro. Ó o painel dessa bagaça, mano. Ó o painel disso. E detalhe, o capu ali, ó. Vocês estão vendo que tem um detalhezinho de madeira, mano. Mas eu não sei se na vida real é madeira mesmo ou não. Ô louco, tiozão. Bateram em mim aí. Você tá tirando, rapaz? Vou bater em você também. Não, vamos voltar aqui. Vamos pro que interessa, né? Que é mostrar essa belezinha andando. Mano, se liga do jeito que isso aqui anda, ó. Ó. Já sai fritando, né? Já sai fritando, ó. Vamos tentar fazer um nosso control aqui. Vamos ver se dá. Olha, dá. Um, dois, três e... Nossa. Nossa. Olha isso, velho. Olha isso. Moleque. Aqui o negócio vai voar. Vocês não estão entendendo. Ó. Ó. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Olha isso, velho. Mano, corre demais. Já tá 370 por hora. 370, rapaziada. 370. Ih, esse carro não tem inseto, mano. Não, eu tô comendo bronha, mano. Mano, ele tá pra 391. Meu Jesus. Vai voar. Vai voar. Vai voar. Ai, vai voar. Ai, vai, vai, vai. Eita, pega. Quase, moleque. Ah. Não. Não. Ô, louco. Eu peguei. Tô indo no meio do mato aqui, velho. Ai, que encontrei o terceiro. Deixa eu pôr o pé no meio do mato. Vai reduzir aqui em marcha, mano. Marcha. Mano, o jeito que esse carro corre é loucura, velho. É loucura, mano. Ó, vou mudar a câmera aqui. Vocês têm uma noção. Ó, nessa câmera aqui. Ó, que doideira. Contramão, fi. É fuga, moleque. Não é brabo. Não é contramão, louco. Não é doido. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Rafa, mano. Eita, pega. Ele não perdeu o controle, ó. É, fi. Ó, o painelzão dele, mano. O painelzão dele é bonito, né, mano. Ali o marca gasolina ali. Dá pra ver o que marca gasolina, o velocímetro. E detalhe, rapaziada. O jogo é totalmente realista. Então, um carro desse aqui, na vida real, o painel dele é igualzinho, tá? Porque o do Corvette é igualzinho no jogo. Não muda nada. Bom, vou mostrar aqui pra vocês mais carros que eu tenho na garagem. Acho que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Outro carro que eu curto demais é a Lamborghini. Eu vou mostrar aqui a Lamborghini pra vocês. Mano, Lamborghini é Lamborghini. E essa daqui é uma Huracan modelo LP1. Ó, ó a frente dela. Vocês já conhecem a frente de Lambo, né? E a traseira, meu irmão. Nossa, olha a traseira do negócio. Você é louco. Um nojo, mano. Um nojo essa Lamborghini aqui. Um nojo, tá ligado? Tem aqui também a Urus. É, eu comprei aqui uma Lamborghini Urus no jogo, mano. Essa Lamborghini Urus também é muito louca. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês, dar uma olhada. Ó, ó ela lá, ó. Ó a frente dela. Mano, a traseira desse carro é animal, velho. Olha isso. Olha isso. Olha que negócio. Que negocinho doido, hein? Ó, um detalhezinho aqui, rapaziada. Ó. Olha ali a maçaneta da porta. Olha o tamanzinho dela. Ó o tamanzinho da maçaneta. Vê esse tamanzinho. Tem aqui outra Ferrari, uma de Lego, né, mano? Outra que veio aqui, que eu ganhei no jogo. Uma Maserati Gran Turismo. Parece bem aquela que o Edu tem, né? Aquela que toma pau do Corvette. Tem aqui uma McLaren 650S. Essa daqui é bruta. Essa daqui eu vou mostrar pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Mas um dos carros mais loucos que eu tenho aqui na garagem. Que, mano, que no futuro pode até ser meu próximo carro. Vou mostrar depois da McLaren. Porque a McLaren é um carro muito caro aqui no Brasil. Vocês sabem, né? Uma McLaren dessa que eu vou mostrar aqui, mano, tá valendo mais de um milhão e meio. Mais de dois milhões por lei. É bem caro. Olha a minha McLaren, hein, moleque? Olha o escapão dela onde que sai. Sai pra cima da placa, mano. Sai pra cima da placa. Você acelera do lado do Corno, o chifre já queima. Na hora. Porque tá pra cima da placa, né? Se fosse pra baixo queimava o pé, né, mano? Até o limpador de para-brisa dela é tunado. Olha o limpador de para-brisa desse carro. Olha isso. Deve custar sei lá quantos mil um limpador de para-brisa desse. Você acha que o do Uno serve aí? Duvido. Duvido. E aqui eu vou mostrar pra vocês um carro que eu tenho muita vontade de ter. Porque eu acho muito louco. Eu acho muito nervoso. Inclusive, vou até andar com ele pra me mostrar pra vocês. Que é uma Mercedes AMG GTR. Isso mesmo, rapaziada. Uma Mercedes AMG GTR. Mano, olha esse carro. Não, só olha. Olha a frente do bagulho. Beleza. Só quero que vocês saibam que esse carro é V8 Biturbo. Original. Original. Mano, você acha que anda? Anda? Será que anda? Olha a traseira dessa Mercedes, rapaziada. Olha isso. Que bagulho surreal, mano. Que negócio animal, velho. E eu confesso pra vocês que ele é um dos meus carros preferidos, mano. Porque eu acho muito bonito essa Mercedes. Tem aqui também o Golf R32. Um Supra. Aqui um Subaru BRZ. Um Clio RS. Esse Clio aqui, gente. Ele é V6, tá? É um Clio RS. É um Clio na versão aí. Tu na derrima, mano. Forte pra caramba. Tem uma Cayman GTS. E tem aqui um Zonda, né? Um Zonda. O carro Zonda. O Pagani Zonda. Esse aqui é o capiroto, hein, mano? Vai lá. Pega a visão do negócio. Esse aqui é logo de ouro, né? Vem direto do Dubai. Não é possível. E, ó. Olha! Olha o escapão. Tem quatro. É igual o Corvette, hein? Olha, mano. Mas duvido que o Corvette anda igual esse aqui. Mais nunca. Bom, e pra finalizar aqui. Vou dar uma voltinha com a BM. Que eu já tô treinando, né? Pra andar com a minha BM aqui, ó. Já vou desligar todos os controles de tração. Já desligo tudo, tá ligado? Controle de tração. Controle de estabilidade. Eu desligo. E coloco no câmbio manual com embreagem, né, mano? Porque cada BM aqui, né, tem que treinar no modo hard. Porque eu quero fazer bonito pra vocês aqui, rapaziada. Confesso, tá ligado? Eu quero fazer bonito. E pra fazer bonito, vai ser difícil. Vou ter que treinar, tá ligado? Então, ó. Se liga aí, ó. Vamos sair aqui do evento aqui, do jogo. Ah, já saí mandando no drift, mano. Já saí mandando. Já chama na reduzida. Ó. Já me fez de mão aqui, ó. E dá aquela aceleradinha. Moleque, eu tô ficando bom, mano. Mano, vamos tentar aqui a primeira curva. Primeira curva, hein? Ó, apertei a embreagem, acelera e solta, ó. Ó o que o carro faz. O carro já sai, vocês viram? O jeito que o carro já sai. Mas não é o jeito muito certo, tá ligado? É só pra algumas situações. Já tô metendo uma... Ah, que louco! Ah, mano. Eu tô virando o DK desse jogo aqui, velho. Tô virando o Drift King do negócio. Ó. 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 Aí, bateu na arma. Eita, filha. Volta, filho. Aê, moleque. Ó. Mano, eu vou acelerar aqui. Tá curvando aqui na frente. Curvona, curvona, curvona. E, ó. 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 Nossa, rapaziada. Nossa. Nossa, ó. Ó. Ó, louco, Mike. Mas, Mike, você já tá ficando bom no Drift. É, eu sei, mano. Tanto que eu bati aqui pra prender, mano. Vou te falar, mano. Deu trabalho pra me prender, mano. Vou até curvinho, ó. Sai arrancando duas placas ali. Mas entrando, hein. Mano, será que não é certo aqui a curva? Será que não é certo a curva? Aqui, Jack! Será que não é certo essa curva, cachorro? Ó, vamos ver. Dois três. Ó, pesa um na embreagem, ó. Ó, rapaziada. Uou. Ô, louco, hein, rapaziada. Ó. Nossa. Nossa. Jack tá loucão ali. Tá latindo com alguma alma penada que tá aqui passando aqui. Já tô terceirando. Ele foi só de segunda. É nada que eu acertei. Ele foi só de segunda. Ó. Vamos ver aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. O carro não queria rodar. Eu já meti o pé na embreagem. Ele dei, ó. Ó. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre qual carro que vocês acham que eu devo comprar aqui no jogo. Se vocês acham que eu não devo trazer mais vídeos desse jogo. Se vocês não quiserem, não tem problema. Eu vou ficar jogando aqui em casa sozinho, sem gravar. Tem um monte de conteúdo já pra me gravar aqui no canal. E não vai ser por causa do jogo aqui que vai faltar conteúdo, não é mesmo? Isso aqui é só um extra pra quem curte. Deixa aí nos comentários o que você acha. É muito importante a sua opinião. Tô lendo todos os comentários. Por isso que eu sempre peço pra vocês comentarem aqui abaixo. E se você é novo, você ainda não é inscrito no canal e quer mais vídeos igual esse, você tem que se inscrever aqui agora e ativar o sininho de notificação. Pra você não perder os próximos vídeos que vão vir aqui no canal. Beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima manhã nois. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau E aí